para vocês que tá no veneno e tem uma máquina antiga aí que nenhuma iso roda e você busca desempenho para os seus jogos eu apresento a vocês em 27 ultracapado em fase experimental em 27 turbo ok pessoal então sem mais delongas vamos ao desempenho tá incrível dessa versão ok foi removido muita coisa olha só que surpreendente 23 processos e o uso do cpu zero tá pessoal quem editou foi o grande sulima então a gente sem mais delongas vamos conferir aqui o que tem o que não tem beleza os detalhes estão aí beleza desde netframe ok e outros detalhes mais tá então a gente só vai olhar aqui os principais detalhes tá pessoal que são os temas são esses daqui beleza a gente vai logo direto a ponta que tá o tamanho de iso né tamanho de iso e espaço em disco tá pessoal quase não sai meu deus é um giga vírgula 12 um giga apenas tá tamanho da iso aí pessoal beleza e também sem mais enrolação vamos ver o espaço em disco tá pessoal espaço em disco é 4 gigas tá 4 gigas espaço em disco tá pessoal eu vi um cachorro latino ali tirou minha concentração e eu acabei gaguejando mas não faz mal né pessoal a gente vai ver aqui agora as atualizações ok e o que tem instalado nela netframe ou direto x isso aí vai tá no comentário fixado todas as especificações é toda a descrição do editor fechou rapaziada pessoal olha só que o que temos aqui de atualização atualização beleza atualização tá bom atualização é até 28 de fevereiro de 2023 tá pessoal a última atualização antes dessa foi primeiro de março de 2023 o primeiro não 28 de fevereiro de 23 atual é é isso galera então eu espero que vocês tenham gostado compartilha com os teus amigos aí que tá no veneno é com a máquina antiga ou que deseja né é uma iso mais leve lembrando quando vocês forem fazer a instalação guarda dentro do pendrive da instalação ou dentro do arquivo do pendrive virtual que você for fazer se você for fazer a instalação sem pendrive né eu sugiro que vocês guardem o navegador porque ele não vê navegador ok e os crédito grande sulima família beleza é isso que eu tenho para falar com vocês um grande abraço e valeu e aí e aí e aí e aí e aí